Música Ex-secretário adjunto de administração de Santa Catarina vai continuar preso. O pedido de habeas corpus foi indeferido pelo presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha. Nelson Castelo Branco está em prisão preventiva no âmbito da Operação Alcatraz, deflagrada pela Polícia Federal em maio de 2019. Ele é um dos investigados pela suposta prática de corrupção, fraudes a licitações, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A defesa requereu ao STJ a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva. Argumentou que o ex-secretário de administração de Santa Catarina não exerce mais qualquer cargo público no Estado, de modo que não há risco de reiteração nos crimes. O ministro João Otávio de Noronha explicou que o pedido não pode ser apreciado pelo STJ porque o mérito do habeas corpus originário ainda não foi examinado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. O TRF-4 negou eliminar por entender que existe a possibilidade de reorganização do esquema criminoso.